Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Você aí que está à procura de algo para trabalhar em casa, ter uma renda extra, este vídeo é pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal pra mim, ok? O vídeo de hoje vou te ensinar o passo a passo de como fazer lacinhos gravatinha. Ele é bem simples, bem fácil de fazer. Vamos ao passo a passo? Então, vamos iniciar. Vamos pegar um pedaço de fita número 5 de gorgurão, medindo 19 cm, ok? E vamos precisar também de um bico de pato, tá? Iniciando, vamos selar a fita, como sempre. Eu sempre insisto nessa parte, porque a gente esquece, tá bom? Mas vamos lá. Vamos achar o meio dessa fita, vamos marcar. E vamos começar. Vamos dobrar para a sua direita e depois achar o meio. Você tem que passar um pouquinho a ponta da marca que nós fizemos do meio, tá? Meio centímetro. Como eu estou fazendo no vídeo, tá? Dobra para a direita e depois dobra para o meio. Tá certo? Aí você coloca um grampinho para segurar, para você fazer o outro lado. Dobra para a direita e dobra para o meio. Passando meio centímetro. Da marcação, tá? Como eu estou fazendo aí no vídeo. É bem simples, muito fácil de fazer. Agora nós vamos alinhavar. Então, vamos achar o meio. Vou repetir. Vamos achar o meio, dobrar para a direita, a ponta e dobrar para baixo. Eu vou fazer mais um em setim para vocês verem. Mas, se você não entendeu, volta o vídeo, tá bom? Então, vamos passar a linha VAR. Dá três voltinhas e arrematar. Aí já está pronta a sua gravatinha, olha. Agora vamos colar o bico de pato. Vamos precisar também de fita número dois, tá? Para fazer o acabamento. Passa cola no bico de pato e cola a gravatinha. Agora você vai selar, tá? Fita número dois. Põe um pinguinho de cola dentro do bico de pato. E colocar a fita. E vamos dando ajeitadinha, como sempre, que é básico, tá? A gente tem que estar sempre ajeitando o lacinho, tá bom? Vamos cortar o excesso e pôr um pinguinho de cola. Se sobrou uma pontinha, vamos cortar, tá bom? Tá pronto o seu lacinho. Vamos fazer de novo, tá? Agora na fita de setinho. Dezenove centímetros. Vamos selar os dois lados. Achar o meio. Tem que marcar bem esse meio, tá? Dobra pra direita. E dobra pra baixo na marcação, passando meio centímetro. Tá? Então você tem que ir achando a posição, olha. Aí vai ficar um biquinho. Aí você segura com o grampinho. E dobra pra direita. Tá vendo? E dobra pra baixo. Dobra pra direita e dobra pra baixo. E vamos alinhavar. É bem fácil, tá? Treina. Se você não conseguir a primeira vez, vai treinando. Tá? É fácil de fazer. Ninguém nasce sabendo, não é mesmo? A gente tem que treinar. Dá três voltinhas e arremata. Olha aí o cachorro do vizinho latindo. Mas não vinguem, tá, meninas? Vamos lá. Arremata. Agora vamos colocar o bico de pata. Passa cola quente. Passa cola quente. E você tem que colar do lado que ficou... Tá vendo? O avesso. Tá vendo lá, ó? As voltinhas? Então, tem que colocar daquele lado. O lado mais bonitinho, que é a frente do laço. Tá bom? Vamos pegar a fita número dois e fazer o acabamento. Coloca o pinguinho de cola dentro do bico de pato. E coloca a fita. O passo é o mesmo, tá, gente? Não tem segredo algum. Se você não entendeu, volta ao vídeo. Corta o excesso e põe um pinguinho de cola. Pronto. Simples assim. Mais fácil de escovar os dentes, viu? Tenho certeza. Tá pronto os nossos lacinhos. Não esquece de selar. Dá aquela ajeitadinha. E pronto. Tchau. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria de aproveitar e te convidar pra você que está querendo mudar a sua vida. E sair dessa crise que o país está enfrentando. Vou te oferecer uma oportunidade pra você fazer a transformação da sua vida. Faça como eu. Deem um basta na situação que eu estava enfrentando. Arregacei as mangas e fui à luta. Hoje vivo do meu artesanato. Trabalho em casa, tenho minha renda e cuido da minha família. E gostaria muito de passar pra você como eu consegui mudar a minha vida. Fiz um treinamento onde aprendi mais de 50 modelos de laços e tiaras. Aprendi também como vender as minhas peças e como colocar preços em cada uma delas. Indigo pra você de olhos fechados e te garanto que você também poderá ter o seu próprio negócio. Basta clicar no link abaixo na descrição desse vídeo. E desejo a você boa sorte e muito sucesso. Música 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 Tchau.